Fala galera, Fábio Rosário da Rosário Drums, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer o ano de 2017 que foi maravilhoso Criei a marca Rosário Drums, tô firme forte com o ano e vamos ver o que vai rolar pra 2018, novidades vem É banda, é produto, é aulas, vamos ver E esse vídeo que eu tô fazendo hoje, vou até publicar no YouTube, eu vou tentar falar rápido sobre meus projetos No qual eu tô tocando atualmente, pra quando você ver um anúncio no Facebook ou no Instagram, saber qual é qual Então vamos lá, rapidinho Chevette 75 é o principal, é onde eu faço cover, vários músicos, tanto internacional quanto nacional Toca eu, Glauco, Robson e Caco, meus irmãozinhos aí, a gente já tá há 3 anos na estrada, qualquer dúvida Chevette 75 Rock Band, é só lá curtir a página da banda A gente toca em vários lugares legais aí de São Paulo, principalmente nas casas aqui de Ipiranga Certo? Banda Esquina Paulista, esse projeto também tá invocado É só música do Clube da Esquina Pra quem não conhece, assim como eu também não conhecia, Clube da Esquina Milton Nascimento, Loborges, Flávio Venturini Flávio Venturini era do Clube, mas é agregado, porque a gente toca bastante música do 14 bis também Falei aí, Beto Guedes, não lembro Toninho Horta, grande guitarrista, maioria das músicas tem dedinho dele Então é um projeto assim, mais pro lado do MPB que a gente toca Que também não é tão aquele MPB samba É uma linha muito particular deles, né, o Clube da Esquina Foi um aprendizado gigantesco pra mim E estão aí, firme e forte Banda Esquina Paulista Se quiser, curte a página O Walter Ah, Walter Rica Ferreira e Antônio Balotto São os músicos O Walter que cuida mais da página Tem tudo sobre Esquina Paulista lá Top Se você quer aprender um pouco mais de música brasileira, lá é o lugar E, esse é o seu ambiente Mojito Experience A Leviana, meu irmão A gente é amigo desde a infância, me convidou pra tocar Pois o Batera da Banda Infelizmente precisou ir pra fora do Brasil ao trabalho Então a vaga de bateria ficou em aberto E tô na correria aí Então, esse projeto eu não vou falar tanto agora Porque a ideia é eu... Durante a semana Aproveitar meu período de folga Eu vou fazer vídeos curtos Tocando trechos das músicas do Mojito Pra você também gostar dessa banda que é muito boa Sou nacional, sou música própria Faz 15 anos que eles estão na estrada E eu tô chegando agora pra tentar dar uma força a mais aí pra banda Galera, vídeo tem que ser rápido Senão vocês vão ver Eu também não consigo ver todos os vídeos que aparecem no Face, no YouTube Tento ver o máximo que eu posso Mas eu sei que dá dificuldade, né? Rosário Jones pra 2018 Vai ter bastante projeto Bastante shows Camisetas Vai ter produtos Vai ter surpresas também Vai um filme forte aí pra 2018 Galera Você que curtiu minha página no Face Segue eu no Instagram Segue no Twitter É... Puta, só tem a agradecer, galera Vamos em 2018 aí Cada um ir atrás do seu sonho Fiquem com Deus E é isso Um beijo